E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Piloto Neon de 200 reais. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag saulão do profite e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, parceiro! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente em live pra gravar um videozinho bem nice pra vocês. Hoje vamos abrir muitas caixas no CSGO.net e tentar aquele profitezinho de leve. Se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos com 700 dólares e 722 bônus points pra dar aquela aprofitada. E se você quiser ganhar aquela skinzinha bem nice também aqui no CSGO.net, o link do site tá na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom Saulo. S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skins diretamente no site, você clica em With Skins, utiliza o cupom Saulo e deposita suas skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em Via G2AP, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser fazer, utiliza o cupom Saulo e coloca o valor que você quiser depositar. Lembrando que utilizando o cupom Saulo você não só ganha os 35%, também participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma Talon Doppler no valor de 3.200 reais. Pra participar é só utilizar o cupom Saulo, quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Esse cupom você pode utilizar ele mil vezes se você quiser, ele é ilimitado o número de utilizações. Então vamos que vamos, mano, que hoje a gente vai tentar aprofitar nível hard, tá ligado? Eu tô aqui em live, o que a galera da live falar eu vou fazer. Mas já vamos começar aqui abrindo as caixas do Falenzão com bônus points. Dá ali. Uh, o Falenzão, não deu muito bom, não? Vamos no cold, né, galera? Vamos no cold, né? Vamos no cold, né? Cold, 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 cold. É, cold. Todo mundo falando cold, bora. Faquinha. 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 Deu merda. Vamos guardar essa frontside pra nós. Estamos com 41 bônus points ainda. O que que nós vai fazer com 41 bônus points? Dá pra abrir duas da Operation Nucky. Tá. E ainda temos 822 dólares. Vamos abrir essa caixa do Rick, mano. Eu ainda não abri. Ele pode me dar uma luva superconductor, que é muito maravilhosa essa luva, mano. Hum, deu bom pra caramba, ao meu ver. Safe, Profit. Profit. Vamos vender essas skinzinhas mais baratas. E vamos guardar as mais legais pra talvez fazer um upgrade ou algo do tipo. Vamos abrir mais 10 do Rick no modo rápido. Agora foi um pouquinho de prejuízo. Agora não valeu muito a pena, não. Vamos fazer o seguinte. Temos 625 dólares. Vamos na do Lula Molusco, mano. Tá 22 dólares. O Lula Molusco passou ali. Eu falei, eu lembrei da Desert Go Blaze, que valorizou mais do dobro do valor dela em alguns meses. Ó, veio duas Azimov, pode ter valido bastante a pena. Hum, não. Azimov veio valendo 30 dólares só. Qual caixinha, galera? Qual caixinha agora? 10 covert no modo rápido. Vamos ver a caldinha escrita, então, né? 10 covert no modo rápido. Curioso. Hum, deu uma calamarine muito boa. 137 profit. Gostei da calda inscrito. Bitcoin. Falaram que eu ia abrir a Bitcoin. Vamos ver quanto tá valendo a Bitcoin. A Bitcoin tá valendo 27 dólares. Vamos abrir 10 Bitcoin. Então, a chance de dar bom... Tá difícil. Tem que vir pelo menos uma faca. Se vier uma faca, já tá safe. Não veio nenhuma faca, porém, veio duas... É, deu bom se pá. 55, 35, 8, 23, 150, não. As minhas esperanças estavam aqui nessa Cavulcan. Só que ela não veio valendo muita grana, não. Dá pra abrir mais uma Bitcoin? É, água com aquelas tão, né? 18 bonus points ainda? 18 bonus points dá pra nós abrir uma do... Olha lá. Não. Tá. Agora a gente vem pro aprimoramento, que é onde a gente pá, tá ligado? Eu não sei se eu vendo tudo e pego 700... É, eu vou pegar 700 dólares. Com esses 700 dólares, eu vou abrir 4 caixas de faca. Deu praticamente o valor certinho. Pode ter dado bom, porque todas essas custam mais 170. 370, 160, 160... Nossa, tá longe, achei que valia mais de 150. Tá, 816, a gente profitou, a gente profitou legal. E agora a gente vem num aprimoramento em busca de alguma gama Doppler. Opa, tem uma baioneta gama Doppler aqui que pode, ó, ser maravilhosa. O que a gente faz? A gente mete, sei lá, 350? Vamos tentar transformar essa talon em uma baioneta gama Doppler. Quem confia que vai dar bom, digita 1. Quem confia que vai dar bom, digita 1. Vai, dá ali. Ok. Tem, caralho! Boa! Safe, safe, safe. Aquela ali já tá, já é nossa. Aquela ali já é nossa. Vamos tentar transformar a baioneta de 150 em uma... Nossa, a Butterfly Marble Fade é meu sonho, mano. Mas é muito hard, tá ligado? É muito, 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 muito hard. Então vamos tentar pegar, sei lá, uma... Uma paracorda. Que que é esse hard, né? Safe! Boa! Dá-lhe, 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 dá-lhe. A gente ainda tem duas aqui pra tentar fazer o upgrade. M9 Boral Forest. Tentar transformar no quê? Uma baioneta Doppler? Ômega! Luva Ômega! A gente precisa, a gente precisa pra combinar com a nossa Butterfly... É... Tiger Tooth. Bora, 30%. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Dá-lhe, manito! Boa! 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 Porra! Boa! Tem uma Ômega mais novinha? Não, essa daqui é a melhor que tem. Mano, já temos três skins pra pegarmos hoje. Respeita nossa história. Agora, a Carambit Bright Water. O que que a gente tenta? Temos essas opções. Dá pra nós tentar. Com 20% a Butterfly, mano. Dá pra tentar, mano. Quem não arrisca, não petisca. Mas e o medo? Vai dar ruim, Saulão. Vai dar ruim. Vai, vai dar ruim. Não tenta. Não tenta. Vai dar ruim. Tem muita gente falando que vai dar ruim. Tem muita gente falando que vai dar ruim. Carambit Bright o quê? Carambit Bright Water. Water. Falaram pra eu tentar uma Carambit Fade também. É legal pra combinar com a nossa luva vício. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Se eu vender a Paracord e a Bright Water, eu vou ter 600 dólares. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir mais três caixas de faca, mano. Porque são três tentativas pra tentar ganhar a Carambit. Eu sei lá, né? O medo tá batendo na porta. Não sei se deu bom ou não. 200, 459. De gastou 400, 500. É, perdendo um pouquinho. O medo tá batendo. Não, pera aí. Eu não sei o que eu faço, mano. Eu não sei o que eu faço, mano. Se eu vendo e tento com saldo. Se eu tento com alguma skin mais cara. Ai, papito. Tô tenso aqui. Duas luvas. Vai, duas luvas. Será? Vamos tentar com saldo. Vamos tentar com saldo. Vamos tentar com saldo, então, uma vez, mano. Uma dali. Uma... Uma... Cadê ela? 854. 38% de chance. Tem. Dá pra eu tentar com essas daqui que eu tenho, mano. Isso aqui é muito arriscado. Não, não. Para, 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 para. Boa. Vamos parar, vamos parar. Vamos solicitar essas duas skins, mano. Vamos solicitar as duas skins e ficar safe, né? Num próximo vídeo a gente tenta aquela crambit. Pode ser? Num próximo vídeo a gente tenta aquela crambit e fica suave. Quem sabe virar com balhota? Acho que ninguém sabe virar com balhota. Eu duvido que alguém sabe virar com balhota. Duvido. Uh! God! Cinco bonus points virou uma skin de 25 dólares. Vou pegar essa AK para sortear para vocês. Nada mais justo, né? E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje vai ser dessa AK 47 Neon Rider. Para participar do sorteio dessa AK, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag. Saulão do Profit. Saulão do Profit, mano. Porque às vezes não dá bom, mas às vezes dá, né? Chegou. A luva ômega veio testada em campo. Vale 660 dólares. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Ó, a luva ômega veio com float 0.32 para uma fruit testade. Até que não está tão bom. Mas como eu quero muito uma ômega para combinar com a minha butterfly, eu vou pegar ela. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, ó. É para combinar essa ômega com essa butterfly aqui. Eu acho que vai combinar legal. E eu acho que vai combinar legal, legal, legal mesmo. Agora temos que ver a... Não vê tão legal essa baioneta não, mano. Confesso. Vamos ver o float dela. Às vezes o float ajuda, mas... Vamos ver. Vamos devolver para o site e tentar ganhar a Carambit. Vamos tentar ganhar a Carambit. Ai, carai. Saulão do... Saulão da loucura, mano. Ó, chegou a AK. Piloto Neon vale 40 dólares. E é de vocês essa cara. Para participar, vale 200 reais. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Saulão do Profit. E o seu trade link do lado. Vou mostrar para vocês a luvinha e a AKzinha nova lá dentro do jogo. Enquanto a faquinha volta lá para o site. E olha só, para vocês verem a luvinha com a faquinha. Eu acho essa combinação legal. Eu, Saulo, acho essa combinação bem legal. Podia ser melhor se a luva estivesse um pouco menos desgastada. Porém, eu acho uma combinação top de linha, tá ligado? E a AK de vocês, ó. Veio bem da hora mesmo. Bem top, bem show de bola. E agora vamos voltar lá para o site. Para ver se a faquinha vai voltar. Para nós tentar ganhar a Carambit fade, mano. Ai, papita. Ó, rapaziada, voltou a faquinha aqui para o site. E vamos basicamente Dália, mano. Vamos basicamente Dália. Porque hoje a gente quer essa Carambit. 40% de chance. Fechei o olho e Dália. Eu quero ver, eu quero ver. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. E infelizmente, é, consegui uma luva hoje. Pelo menos 600 e poucos dólares. Tá bom, tá bom. Mas no próximo vídeo vai ser melhor, te garanto. É isso, rapaziada. Eu venho nessa. Um beijão de salto para todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Amém. 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 Tchau, tchau.